É o DJ Aguilar, ele não vai parar de tocar putaria, não vai, não adianta insistir Hoje tu tá safada, tu tá diferente, sem vergonha na cara doida pra me dar E nas preliminares eu mando um pra mente, skunk de leve pra... Skunk de leve antes de transar, skunk de leve antes de transar Veio com sua marra do jeito que eu gosto, com pente alongado, sabe que eu adoro, não brinco em serviço, por isso ele brota E tava dizendo hoje tem piroca, jogar na minha cara, chamar de sapato, é de que mete a capa com a minha marra Jogar na minha cara, chamar de sapato, é de DJ Aguilar, jogar na minha cara, chamar de sapato, é de que mete a capa com a minha marra Pra umas marrento, pra outras tirado, pra todas bandido, bandido bem posturado Gosta de me ver no baile de pentão adaptado, se joga na minha cara, vou levar ela pro barraco Na base ela chupa a piroca do pai, já dada na cara e ela pede mais Macete gostoso, sabe que nós faz, tu sabe que o Caí não é sagaz Sabe que o Aguilar é sagaz, sabe que a nossa troca é sagaz Ela é puta brugueirinha, eu sou bandido de favela, minha pistola no serrão de rádio, colete e peça Sempre quando ela me vê, fica com fogo na xereca, dizendo que sou seu homem Que é minha puta predileta pra desestressar, pra desestressar Toma aqui, toma aqui, toma Vou te socar, socar, sem dó vou tacar a vara, passa a língua na cabeça e gole Minha porra safada, te socar, socar, sem dó vou tacar a vara, passa a língua na cabeça e gole É o DJ Aguilar, ele não vai parar de tocar putaria Não adianta existir